3, 2, 1 Não ouvi direito, mais uma vez 3, 2, 1 Obrado Borel, produziu, explodiu A menina apaixonou, é dar golpe e aí bandido, logo eu experiente Primeiro de tua semana, ela se iludiu com a gente Ah não, 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 não tô acreditando que eu tô escutando isso não Cês tão mentindo por aí, cês acham que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou mandar real Chega de amazinho, mandando tudo nesse beat Toda bonequinha é mellowkite Mas não fica preocupada, se chamei de namorada Que eu adoro pra você, acho que eu tenho mais um beat Hoje eu que vou, hoje eu se lenta de esse pé De casamento, coração da mãe é grande Eu não tô perdendo tempo Hoje eu que vou, hoje eu se lenta de esse pé De casamento, coração da mãe é grande Eu não tô perdendo tempo Cê tá dona, cê tá dona, cê tá dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão Cê tá dona, cê tá dona, cê tá dona Fala que é sem sentimento Mas quando eu sento a paixão Cê tá dona, cê tá dona, cê tá dona Qual é que é sem sentimento? Mas quando o céu tá fechado Ela tá movimentando e jogando a penteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando e jogando a penteca pra cima e pra baixo Ai que alíquia, ai caralho 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 Ela tá movimentando e jogando a penteca pra cima e pra baixo Ela tá movimentando e jogando a penteca pra cima e pra baixo Ai que alíquia, ai caralho Ai que alíquia, ai caralho Deca, liga, não é caralho Deca, liga, não é caralho De novo Senta, dona, senta, dona, senta, dona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixão Senta, dona, senta, dona, senta, dona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixão Senta, dona, senta, dona, senta, dona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixão Ela tá movimentando, jogando a penteca pra cima e pra baixo Ai que liga, ai caralho Ela tá movimentando, jogando a penteca pra cima e pra baixo Ai que liga, ai caralho 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 MC Fragi Davi Kenaipe Luisa Sonza, ai qual liga Gabriel Dugori, eu vou pra liga Cara, essa Luisa Fragi É pra baixo